A mulher do antigo agente do KGB, Alexander Litvinenko, assassinado com Polónio 210 em 2006, um homicídio também atribuído à Rússia por Londres, considera que desta vez a reação das autoridades é mais robusta, mas deixa um alerta. A reação foi muito mais rápida e direta do que quando aconteceu com o meu marido. E agora temos o maior número de diplomatas russos que vão ser expulsos do Reino Unido. Na altura foram apenas quatro e agora são 23. E quase a certeza que são pessoas dos serviços da segurança. Mas isso não significa estarmos em total segurança. É preciso fazer mais. Marina Litvinenko dá um conselho. Claro que o governo britânico está correto em seguir as regras. Mas não precisa de jogar com as mesmas regras que Putin, porque nunca se ganha. Mas não é necessário mostrar que se é mole e que se aceita tudo o que acontece no seu país. O crítico do presidente Putin, Litvinenko, teve uma morte lenta depois de ter ingerido um chá com Polónio radioativo. E aí Obrigado.